Aqui na chácara tem essa fruta aqui e ela está florindo, deixa eu mostrar aqui de perto para ver se vocês conhecem. Eu conheço essa fruta aqui como pitanga, que ela é uma fruta que fica vermelhinha quando madura. Mas tem gente que fala que ela chama cereja do Rio Grande. Fala aí, vocês já viram essa fruta? Eu vou fazer o vídeo aqui agora dela florindo. Aí na hora que ela estiver com a fruta eu posto novamente aí para a gente fazer aqui uma discussão. Porque tem gente que vai falar que é pitanga e tem uns que vão falar que é a cereja do Rio Grande. Então vamos ficar aqui se deliciando com essa beleza dessa flor, porque agora é mês de outubro, né? Choveu e ela está toda florida, essa beleza que vocês estão vendo. Aqui tem também os vídeos da gabiroba que está florida também. Vou deixar esse vídeo aqui no link aqui embaixo. E quando tiver a fruta dessa cereja aqui do Rio Grande ou da pitanga, eu já faço o vídeo completo aqui mostrando para vocês. Porque eu quero fazer bastante muda dela aqui também. Valeu! Um abraço, John Rock aqui no canal Guia Rural. Não esqueça de inscrever no canal, galera, quem ainda não for inscrito. Não esqueça de inscrever no canal, galera, quem ainda não for inscrito.